Vejam como ficou no grau pessoal, essa montagem aqui, um banco de baterias LIFE PO4 de 4S, 12.8V com uma BMS duplo carregamento de 30A, banquinho de 30A com voltímetro monitor. Vamos aprender a montar agora passo a passo um banco 4S e ligar uma BMS 4S e com voltímetro ficou aí no grau. Vamos lá pessoal, aprendi a montar um banco de baterias LIFE PO4 em 4S, banco de 12.8V, tensão nominal aí das células, como cada célula é 3.2V, ou seja, 3.2V, 6.4V, e aí as 4V dará 12.8V. Lembrando que essa célula pode carregar até 3.65V, ou seja, você vai trabalhar aí da tensão nominal até uma tensão que chega aí aos 14.20 e poucos volts. Vamos lá, o que você vai precisar? De uma BMS para LIFE PO4, existem BMS específicas para células de lítio comum e para células de lítio LIFE PO4, porque a tensão de cada célula é diferente. Essa aqui é até 3.65V e tem algumas outras que vai até 4.2V, 4.3V, então BMS para LIFE PO4. Sistema com 4 células, BMS 4S. Essa BMS aqui, ela é um pouquinho diferente das outras, que geralmente vem com um terminal P-, B-, e o chicote para fazer a interligação aqui. Essa veio com uma conexão, uma porta a mais de carregamento, mas a gente vai deixar essa porta para depois. O funcionamento é igual a qualquer BMS. E o que é que a gente vai precisar aqui? Primeiro identificar, quando sua célula não vier com a identificação do positivo e negativo, você vai precisar fazer uma identificação. Pode utilizar aí um voltímetro ou um multímetro comum. Um, descobriu qual é a polaridade, marcou aqui, eu já marquei negativo, positivo, negativo, positivo e está toda identificada. A segunda coisa é ver a tensão das células. O ideal é que você monte esse banco com a tensão bem próxima, cada célula com a tensão bem próxima, não muito diferente, para poder já não começar o banco bem desbalanceado e fazendo a BMS trabalhar muito na primeira montagem. O que é que eu faço? Eu ligo aqui em uma fonte, aqui nós temos uma fonte que tem um voltímetro e um amperímetro, e eu carrego essas baterias até chegar em 3.65. Coloca aqui 3.65 volts e a minha, como tem um amperímetro, ela vai carregando até zerar. Zerou aqui a corrente, eu sei que ela carregou 100%. Se você não tiver uma fonte dessa, você vai observar, aí até chegar, estabilizar na tensão máxima 3.65 e esperar um tempinho. O amperímetro é muito importante, mas não tendo, você vai deixar ela carregando até atingir a tensão de 3.65 e estabilizar. Aí você vai conferir e a tensão delas vai estar mais ou menos parecida. Você pega o voltímetro ou multímetro, 3.54, 3.53 e aí você vai, 3.57, 3.57 vai ficar bem próximo. Aí você pode começar a montagem. Depois de identificar os terminais positivos e negativos de cada célula, você vai fazer assim. Colocar, se essa começa com o negativo aqui, você vira a próxima e bota o negativo do outro lado. E aí o negativo da próxima para esse lado e o negativo da próxima para o outro lado. Para poder fazer a série. Passar de uma, do positivo de uma para o negativo da outra, positivo de uma para o negativo da outra, positivo de uma para o negativo da outra e assim montar sua série. Você vai utilizar as conexões que vem aí com suas próprias baterias, fazendo aí a conexão entre os terminais. E vai ficar dessa forma. Sem apertar o parafuso aqui, a gente já vai medir a tensão e já vai ver aí que o banco, como ela está com 13.5, 13.6, o banco vai dar uma tensão maior do que a nominal de 12.8. Nesse caso já está com 14, deixa eu botar aqui por causa do reflexo, 14.2 volts. E o que é que a gente vai fazer agora? A conexão da BMS aqui, do chicote da BMS no banco de baterias. O que é que vão utilizar? Para apertar as arruelas de pressão, as porcas e o que é que eu faço? Eu particularmente, eu compro esses terminaizinhos aqui, que encaixa certinho aqui e fica uma conexão perfeita. Vou fazer a conexão, vou colocar um terminal em cada fiozinho desse da BMS para a gente começar a ligação. E o mais importante, antes de fazer essa conexão, vamos desconectar o chicote da BMS, na hora faz a conexão aqui e depois conecta o chicote já com todas as conexões feitas. Como eu vou só mostrar, vou deixar aqui ligado, mas na hora de ligar a gente desconecta. Vejam pessoal, a primeira conexão que a gente faz aqui nesse pack, depois que coloca aqui as chapinhas, é o terminal B- da BMS. Esse terminal aqui vai no primeiro terminal negativo aí, da sua sequência. E nesse mesmo terminal, vai o primeiro fiozinho preto do chicote. Ou seja, a gente pode interligar o fiozinho preto primeiro do chicote no B- que vai aqui, no terminal negativo. E qual é a sequência aqui? O primeiro, aí ó, vermelhinho, o primeiro positivo vai começar a vir aqui. Do negativo, o primeiro, essa primeira junção. Então, vai vir o primeiro fiozinho aqui. Depois, o segundo fiozinho do chicote, aqui na segunda e na sequência. Vamos fazer aí a crimpagem ou a solda de cada terminalzinho, esse como a gente tá fazendo. Vamos colocar aqui os terminais em cada fiozinho desse aqui do chicote, pra gente fazer a ligação bem fácil e segura. Eu recomendo utilizar aí os terminais, porque às vezes você prende aqui o fio entre a chapinha e o parafuso e ele solta. E aí, seu banco fica comprometido, o balanceamento dele fica comprometido e podendo danificar também a BMS. Então, utilizem aí os terminais pra ficar preso, seguro aí, na sua montagem. Pronto, pessoal. Cada fiozinho já com seu terminal aí devidamente soldado ou prensado, vamos partir pra montagem, ó. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, 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 positivo, negativo, positivo. Ao final vai ter uma saída negativa e uma saída positiva. Como a gente já mediu nesse banco aqui, 3.2, se tivesse tudo, 3.2 daria 12.8. Como tá em média 3.54, tá dando 14.2 nesses terminais. Vamos fazer a montagem. Lembrando, B-, vai no terminal 1 negativo da bateria. Esse P- é a saída, essa saída que vai no controlador de carga, na entrada negativa do inversor ou do barramento que faz essa conexão. O negativo vai vir da bateria, passar pela BMS e sair pelo P- para ligar aí na sua carga. Então, vamos desconectar aqui o chicote e a gente vai seguir a sequênciazinha certinha. Veja. Primeiro, terminal aqui. Vai no primeiro negativo. Vamos colocar aqui uma arruela e uma, ó, uma arruela e uma porquinha. E vamos aí, adiantar e apertar essa porquinha. Não usem esse tipo de chave, que ela é mais perigosa. De preferência, é uma chave canhão, pra não ter o perigo de fazer a conexão. Aqui, eu tô utilizando, porque eu tô sem a chave canhão, mas tenham os devidos cuidados. Veja, primeiro fiozinho negativo do chicote vai junto com o B- da BMS. Primeiro fiozinho positivo, confira bem. Vai na primeira junção aqui, aí. Vou colocar na primeira junção esse terminalzinho. Arruela, porquinha. Dá um aperto logo com o dedo, pra não ficar passando a chave várias vezes. Depois, você dá o torque final. Só dá um apertinho. Vamos lá. Esse aqui não vai nenhuma... Como é a junção, já tem um. Já pode apertar aqui. Porquinha. Arruela e porca. Aperta aí. Com o dedo, depois vai dando o torque na chave. Aqui, na segunda junção, vai o segundo positivo, aí. Primeiro positivo do chicote. Segundo positivo. Presta bem atenção. Aí vai aqui, nessa junçãozinha. Arruela por cima. Porquinha. Apertou com a mão aqui, pra ficar firme. Depois, dá um torquezinho. Depois, você dá o aperto completo. Só pra ele ficar firme e ajudando na montagem. A terceira junção. Terceiro fiozinho do chicote. Vamos aqui. Terceira junção. Uma arruelinha por cima. Uma porquinha. E aí, você pode organizar, viu, pessoal? Você pode pegar aqui. Cuidado ao girar. Pode botar aqui pelo lado de dentro. Se você quiser. Não quiser. Deixar. Pra fora. Você pode apertar aqui. Apertou com a mão. Lembrar dessa aqui. Porquinha. Arruela e porca. Dá um apertinho com a mão. Pra ficar mais ou menos firme. Depois, dá o torquezinho aí com a chave. Da mesma forma aqui também. Primeiro, dá um apertinho com a mão. Depois, dá o torquezinho com a chave. Depois, vem o aperto final. Não aperta muito. Pra poder não estragar, danificar aí. Seu parafuso. Vamos botar logo a porquinha. A arruela e a porca dessa junção. E aí, a final é a última. O último positivozinho aqui. Já na saída positiva da bateria. Que você depois vai fazer um chicotezinho aqui. Pegar um terminal desse e puxar um fio. Dependendo da corrente do seu banco. Como esse banco aqui é de 30 amperes. Nós vamos puxar um fiozinho aqui. De 6 milímetros. Que é a saída do nosso banco de baterias. Por enquanto, só pra finalizar. Essa montagem. Vamos colocar aqui. A porquinha. Com muito cuidado pra não bater um no outro. Fechar curto nesse banco. De utilizar uma chave de torque. Uma chave de canhão. Sem deixar os terminais tocando. Nesse quarto aqui, como ela está interligada. Não tem problema. O problema é daqui pra cá. Daqui pra cá. Pronto. Aqui a gente já está praticamente com todo o chicote montado. Antes de ligar na BMS. Vamos só conferir aqui. A tensão do banco. Negativo aqui. O ABMS. B-. No primeiro terminal negativo. O primeiro terminalzinho aqui negativo do chicote. Junto com o B-. Na mesma entrada aqui negativa. E depois a sequência. Primeiro fiozinho vermelho aqui. Na primeira junção. Segundo fiozinho vermelho na segunda junção. Terceiro fiozinho vermelho na terceira junção. Último fio. Na saída positiva. Vamos medir aqui. Entre o negativo e o positivo final. 14.2 volts. Vamos ver se tem negativo aqui na saída P-. Veja. Lembra que não está conectado na BMS. Você está sem a saída aqui no P-. Agora vamos conectar o chicote na BMS. Vamos só dar a última conferida. Primeiro terminal negativo aqui. Primeiro positivo. Primeiro positivo na primeira junção. Então, segundo positivo na segunda junção. Terceiro positivo na terceira junção. Quarto positivo na quarta junção. Sistema 4S. Vamos conectar aqui na BMS. Olhar a posiçãozinha de encaixe. Só encaixa de uma forma. E agora vamos ver se tem tensão entre o negativo P-, que é a saída, e o positivo. Agora sim. Depois que ligou o chicote, a BMS já liberou na saída aqui. E esse sensor de baterias de temperatura vai aqui, conectado. Você vai dar um jeito de colocar essa BMS organizada e o sensor amarradinho aqui para ele monitorar a tensão. Vamos agora ligar uma carga entre o terminal de saída negativo e o positivo para ver. Mas antes vamos dar uma comparadinha aí nas tensões entre cada célula aqui. Vamos medir aqui. Primeira célula 3.54. Segunda célula 3.533. Agora a BMS já vai unificar essas tensões. Vai começar a trabalhar para deixá-las igualzinhas. Terceira célula 3.577. Quarta célula 3.577. A partir de agora a BMS já está trabalhando para unificar essa extensão. Deixar o mais próximo possível. O PEC está pronto. Basta agora puxar um fio positivo aqui na saída desse banco de baterias. E fazer a ligação da carga entre o P- e o mais. Vamos pegar uma carga aqui. Pronto pessoal. Nosso PEC terminado. 4 S. Revisando. B- da BMS no terminal negativo. Já pego o primeiro negativozinho aqui. O negativo do chicote. Junto com o B-. Aí vem na sequência. Primeiro positivo na primeira junção. Segundo positivo na segunda. Terceiro positivo na terceira junção. Quarto positivo na saída. Junto com o terminal positivo do banco de baterias. Onde é que vai sair o negativo? O negativo vai passar pelo B-. Entrar na BMS e vai sair pelo P-. E aí entre o terminal positivo e o P- a gente tem nossa carga aqui. Nossa saída. E essa BMS conta com um terminal de carregamento separado. Que é esse aqui. Sei que é para ligar uma fonte exclusiva aqui. Uma entrada de carregamento limitada a 10 amperes. E pelo P- ele pode entrar e sair com o limite da BMS. Essa BMS é uma BMS 4S. 30 amperes. Para um banco de 30 amperes. Passou de 30 amperes. O que é que a BMS vai fazer? Vai cortar. Para proteger as células. Se uma célula ficar com uma tensão muito diferente das outras. Ele vai cortar também o negativo aqui. E vai interromper a corrente. Para proteger as outras células. Você viu que para testar aí a funcionalidade. A gente tirou o chicote. Antes de montar estava com o chicote separado. E não tinha tensão entre o P- que é a saída. E o positivo. A partir da ligação do chicote. Que ele reconheceu que estava tudo ok. Ele liberou aí a tensão. Vamos aí conferir e colocar uma carga. Veja. Negativo do voltímetro aqui no negativo do banco. Vamos lá. 60 volts. Está na escala de 6. 14.19 volts. Porque as células estão bem carregadas. Posso pegar uma lâmpada automotiva de alta corrente. E vamos ligar aqui. Só que ela é menos de 30 amperes. E vai estar funcionando. Se você quiser melhorar aí a montagem. Você pode conectar um voltímetro. Entre o terminal inicial. O terminal inicial. O B-. E a saída positiva. Que você vai medir a tensão do banco. Finalizado pessoal. Veja aí como ficou a montagem final. A BMS. A gente colocou uma fita dupla face. Colamos aqui. No corpo da bateria. Passamos uma fita aqui embaixo. Para ficar mais firme. Prendemos aqui o voltímetro também com a dupla face. Fizemos a ligação do negativo dele aqui no primeiro terminal. No que vai o B-. E o primeiro negativo aí da BMS. E o positivo do voltímetro aqui. Na saída. Como a gente disse. Fizemos uma saída com fio 3mm. E pegamos o sensor de temperatura. E prendemos aqui no corpo da Life PO4. Do banquinho. E foi assim que ficou. Positivo aqui. Na saída com fio 6mm. A saída P-. Que é onde vai a carga. E essa aqui. Tem uma entrada de carregamento adicional. Se eu quiser colocar uma fonte aqui de 10A. Ele tem uma entrada de carregamento de 10A. Ou você pode fazer o carregamento pelo P-. Também como toda BMS. É só um adicional a essa BMS. Aqui em cima ficou bem organizado. A gente colocou aí duas presilhas para o chicote vir direitinho. E como vocês conseguem ver pelo vídeo. Se a gente desconecta o chicote. Ele perde os parâmetros. E desliga aqui a saída. Protegendo aí o banco de baterias. Finalizado o pack. A gente vai fazer vários testes com eles. Para você ver o poder da Life PO4. Montagem completa. Sistema 4S. É BMS 4S com voltímetro monitor na saída.